Muito boa noite, a todos. É uma alegria muito grande poder estar com vocês, todos que me ouvem, além fronteiras, porque Facebook, Instagram, internet, além fronteiras, vai longe, né? E isso dá uma alegria muito grande, porque é um momento muito especial de divulgar os ensinamentos de Jesus. Então, muito boa noite. Eu sou Amália Cordeiro, do Centro Espírita Leão Deni, que é a minha escola, a minha casa espiritual. É o meu caminho, verdade e a vida. Então, porque aliou enquanto Jesus e a sua doutrina tão esclarecedora. Então, hoje, amigos do Centro Espírita Esperança em Cristo, nós fomos convidados a falar com vocês sobre esse tema tão especial e tão amplo, né? O que a gente vai falar aqui com vocês, mas ele é muito amplo, né? Nós vamos procurar falar aqui dentro do que a gente pesquisou, dentro do que a gente pode trazer para vocês, que é a fé, a esperança e a caridade. Então, vamos fazer o seguinte, para realizar o nosso trabalho, sempre com segurança, sempre com o amparo da espiritualidade que nos assiste. Eu vou ler o trecho do Evangelho, porque esse tema tem, no Evangelho segundo o Espiritismo, né? O título do próprio tema, né? O assunto, né? E também, depois, eu vou trazer Leoni, que também tem, na sua obra Depois da Morte, esse assunto, né? Então, eu vou ler, vou fazer uma pequena prece, que é muito importante para todos nós, né? Estarmos, assim, bem conectadas, né? Como é o termo moderno, dentro da tecnologia que nós estamos usando, né? E vamos ao trabalho. Então, que Deus nos abençoe a todos. Então, vamos lá, no Evangelho, no capítulo 19, a fé... Nós temos essa lição, que é uma instrução dos Espíritos, que é José, um Espírito protetor, que nos convida a pensar nessas virtudes, né? Então, fé, mãe da esperança e da caridade. A fé, para ser proveitosa, deve ser ativa, não deve adormecer. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus, ela deve velar atentamente pelo desenvolvimento das filhas que gerou. A esperança e a esperança e a caridade são uma consequência da fé. Essas três virtudes são uma trindade inseparável. Não é a fé que nos dá a esperança de vermos realizadas as promessas do Senhor? Por quê? Por quê? Por quê? Por quanto, desculpem, se não tivermos fé, o que esperaremos? Não é a fé que dá o amor? Pois não tiver desfé, que reconhecimento tereis? E, por consequência, que amor? A fé divina, inspiração de Deus, desperta todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável. Porque, se a menor dúvida vier a alá-la, o que acontecerá com o edifício que construísse sobre ela? Construir, portanto, esse edifício sobre fundações inabaláveis? Que a vossa fé seja mais forte que os sofismas e as ondarias dos incrédulos. Porque a fé que não desafia o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. A fé sincera é arrebatadora e contagiante. Comunica-se àqueles que não aceitam, ou mesmo não queiram ter. Ela encontra palavras persuasivas que atingem a alma, enquanto a fé aparente só tem palavras sonoras que deixam a quem as escuta frio e diferente. Pregai pelo exemplo da vossa fé para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras para lhes demonstrar o mérito da fé. Pregai pela vossa esperança inabalável para lhes fazer ver a confiança que fortifica e faz com que se enfrentem todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com tudo que ela contém de belo e de bom, na pureza sua racionalidade. Não aceiteis a fé sem comprovação, filha cega da cegueira. Amai a Deus, mas sabei por que o amais. Crede em suas promessas, mas sabei por que acreditais nelas. Segui vossos conselhos. Conscientes do objetivo que vos indicamos e dos meios que vos trazemos para alcançá-lo. Crede e espere, sem jamais praquejar. Os milagres são frutos da fé. José Espírito Protetor, Bordôme, 1862. Então vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, bondoso, amoroso Mestre, amigo e condutor de nossas vidas, estamos aqui, Jesus amado, queridos benfeitores espirituais que nos conduzem em teu nome nesse momento, que possamos juntos unir nossos pensamentos, nossos sentimentos, que possamos juntos refletir estas lições de vida tão importantes para a estrutura de nossas almas, para nos ajudar a caminhar com segurança, com esperança, com amor, com trabalho. Permita, Jesus querido, que esta lição marque profundamente nossas almas sempre, para que cada vez mais nos fortaleçamos no entendimento do teu amor por todos nós, proporcionando-nos esta oportunidade de desenvolvermos estas sementes divinas das virtudes em nossas almas. Permita, sim, que possa ser em teu nome, em nome dos amigos espirituais que nos conduzem, que conduzem o Centro Espírita Esperança em Cristo, do qual tu és, Senhor, o Patrono, mas, sobretudo, em nome de Deus, possamos considerar iniciado este nosso momento de reflexão e prece. Graças a Deus. Então, amigos, agora vamos refletir a lição. Não é? Então, fé. O que é a fé? Aqui no texto que eu li, veja que coisa linda, diz assim, A fé, divina inspiração de Deus, desperta todos os nobres instintos que conduem o homem ao bem, é a base da regeneração. Amigos, isso aqui dá pônus para manga. Essa frase aqui nós levaríamos uma hora para falar dela. Mas, vamos continuar. Vamos encontrar a fé? No item 12 desse mesmo capítulo, diz para a gente o seguinte, a fé, olha só, ele diz aqui, foi dito aqui para nós, pelo irmão José, que é uma divina inspiração divina. É assim, Deus deu para nós, Deus colocou em nós. E colocou quando? Quando nos criou. Ela não cai do céu na cabeça da gente. Nós, que nós, os homens, é que modificamos o sentido. em vez de buscarmos dentro de nós, nós buscamos fora de nós. Como diz o Evangelho, transformando Jesus em um santo milagreiro. Num todo, só porque ele falou, fé transporta a montanha. Quando ele falava isso, era para mostrar o que tem dentro de nós. E no item 12, para confirmar isso, é para que nós entendamos melhor essa inspiração de Deus para despertar os nobres sentimentos, diz para nós, no primeiro parágrafo do item 12, quando fala da fé humana e da fé divina. A fé é o sentimento inato no homem dos seus destinos futuros. É a consciência que ele tem das faculdades imensas cujo germe foi depositado em si a princípio em estado latente e que ele deve fazer desabrochar e crescer pela sua vontade atante. Então, Deus nos deu essa virtude como vamos dizer a mestra das virtudes. Sai, ó, das virtudes no sentido de ser a condutora. Por isso, o título do título da lição que a fé é a mãe da esperança e da caridade. A fé é a divina é aquela que desperta todos os novos sentimentos. Doutor Biserra de Menezes diz que as virtudes as virtudes são as sementinhas da grande árvore do amor de Deus para a humanidade. Da grande árvore. E a fé é essa, é parte lá do instinto de conservação. É um instinto que impulsiona o ser no seu crescimento. Por isso, ela é a base da regeneração. E ela é a base da regeneração principalmente quando aqui no trecho que eu li da fé humana e a fé divina, ele diz lá que ela é primeiramente ela está em germe em nós. Ela está em germe quando? Lá na fase do princípio inteligente. Ela está lá. A gente nem chama de fé ainda, mas é aquela impulsão que o ser inteligente tem e que vai fazendo ele se virar nos 30 e que vai fazendo ele crescer, vai fazendo ele transformar-se, vai fazendo ele desenvolver-se. Por isso, ela está em estado de germe. Mas que quando alcança a condição da razão, ele deve fazer desabrochar e crescer pela ação da sua vontade atuante. e o que é a vontade? É uma das maiores potências da alma. Que no problema do ser e do destino, Leão Deni diz que é a potência divina. É, Alexandre, é a potência divina que Deus nos deu para impulsionar. Também vai impulsionar quem? A fé que impulsiona todas as virtudes. Assim como o Espírito José fala aqui para nós que a fé é a mãe. Olha que lindo isso aqui, meus irmãos. A gente tem que pensar muito nisso. Muito. Olha, é mãe de todas as virtudes. é mãe de todas as virtudes, tá? Que conduzem a Deus. Por isso está lá. Ela é o nobre instinto que conduz o homem na sua transformação. Por isso é a base da regeneração. Então, ela é a mãe de todas as virtudes, ela, e que ela, como mãe, deve velar por todas as filhas que gerou. Por quê? Dentro dessa impulsão do desenvolvimento dos nossos sentimentos, ela é a alavanca que impulsiona as virtudes. Ele coloca aqui que ela, a fé, a esperança e a caridade são inseparáveis. Todos nós temos, todos, todos, sabe o que é todos? Todos os filhos que Deus criou. Não existe filho que Deus não tenha criado. Deus criou. Todos. e ela, a fé, a esperança são assim, essa trindade inseparável, porque é que alavanca a gente nesse crescimento, nessa busca de felicidade. Quando ele fala aqui da regeneração, é de felicidade, meus irmãos. por que a gente tem que trabalhar pela nossa regeneração? Por que a gente tem que trabalhar pela nossa transformação, pela nossa regeneração? É a busca da felicidade. Isso é inato no ser, está inscrita em nós. E o nosso Leão Deni, no livro Depois da Morte, ele estuda a fé, a esperança e a consolação, o título que ele dá, porque é o amor, é a caridade, que a gente vai encaixar direitinho para a gente entender as expressões. Então, ele diz também, a fé é a confiança do homem nos seus destinos, o sentimento que o leva na direção da potência infinita e a certeza de estar no caminho que conduz à verdade. Porque ela, diferentemente daquela gente que ficou esperando cair do céu na nossa cabeça, a fé cega, ela tem que buscar Deus pela razão, impulsionar, impulsionar. Por isso que nós ficamos com tanta limitação durante milênios de entender a fé. Coloca só de Jesus Cristo para cá, mais de dois mil anos. Só o que Jesus preconizou, isso está no item 12 do nosso evangelho, fizeram de Jesus um chefe de religião e acharam que quando ele falava da fé, ele falava somente naquele sentido da prática que ele precisou fazer ostensiva das curas, de tudo que ele fez. E tudo que ele fez era para mostrar para nós que ele a fé que ele traz nele, traz nele, não é trazia, ele traz. Então, ele estava ali naquele momento mostrando como se fazia e mostrando para nós, ainda disse para nós, tudo que eu faço fareis também e muito mais. Porque ele considerava a nossa limitação, sempre considerou a nossa limitação, a nossa pequenez, não é? Então, por isso que na verdade como o Leão Deni está assim, apenas confirmando o que está no evangelho, então, ela é esse sentimento, essa virtude inata e que impulsiona as outras virtudes. Agora, voltando ao evangelho, ah, Leão Deni ainda diz bem para nós, para a gente não ter que voltar no assunto. Ele diz para nós, que a fé é a mãe, é o mais nobre de todos os sentimentos das grandes ações. Ela é a mãe de todos os sentimentos que cruzem o homem a Deus. Gente, isso é muito grande, é muito belo, não é? E a gente tem que entender, não é só que é falar que é bonito, não. isso vai ficando cada vez mais belo, mais interessante, mais lindo, quanto mais eu compreendo. e unindo as três virtudes que, como o Espírito José nos ensina, vamos uni-la para a gente entender por que elas são inseparáveis, por que uma depende da outra, e quando diz que são inseparáveis, é porque elas são as primeiras, é o que impulsiona o nosso caminhar, o nosso caminhar evolutivo, a alma imortal a alma imortal, não é? Então, ele explica bonitinho aqui para nós, assim, olha só, a fé, eu tenho fé, mas e aí, qual é o seguinte? Se eu tenho fé, eu creio em alguma coisa, eu espero alguma coisa, não é? Porque senão não tem sentido, não tem sentido não dizer que tenho fé, e não acreditar no amanhã, não acreditar na continuidade das coisas, da vida, por exemplo, a grande dificuldade que a gente tem de desenvolver a fé, quando a gente fica duvidando da imortalidade, ou então quando a gente afirma a imortalidade, mas não compreende, é fácil a gente afirmar a imortalidade, eu acredito que eu ser imortal, mas e aí, como é que é esse negócio? Você tem que entender como é que é esse negócio. O que acontece com você depois que você sai do corpo físico? Porque a fé não é também essa virtude, esse sentimento para levar a gente até o túmulo e acabar ali. Ela não acaba do ser imortal. Razão, raciocínio. O outro passo, porque nós temos que consolidar o entendimento das três virtudes inseparáveis, porque elas vão impulsionar todas as outras. Vai levar a gente na busca do desenvolvimento de todas as outras virtudes, todos os outros nobres sentimentos que conduzem o homem a Deus. Então, veja só, aí ele diz, se não tiver desesperança, de que adianta você dizer que tem fé? Você afirma que você acredita no amanhã, você acredita em Deus, você acredita que continua. Quando a gente diz assim, eu tenho certeza que Deus, eu tenho certeza de Deus, tenho certeza que Deus vai me ajudar, isso é a fé que está dentro de você, está dentro, é a sua alma falando, é o que sai da boca que andece um homem, assim como uma pula, aí já é outros 500 réis. Agora, vamos lá, aí ele diz, porque se não tivermos fé, o que esperaremos? Não é a fé que dá o amor? se eu tenho esperança, eu vou para algum lugar, mas como é que eu vou para algum lugar? Aí vem o amor ou a caridade. O que é a caridade? O amor em ação, em movimento. Aí a gente vai lá no capítulo, no mesmo capítulo, não, no capítulo 15 do Evangelho, no capítulo 15, naquela, naquele belo ensinamento do nosso querido Paulo de sul. Lembraram aí do que que eu vou tratar aqui? A caridade segundo São Paulo. A caridade segundo nos ensinou esse apóstolo de Jesus. Ainda, olha só, vamos agora entender esse amor em relação que a gente chama de caridade. Depois eu vou trazer alguma coisa de Leão Demi para nós. Deixa eu acompanhar o horário porque eu mergulho nos pensamentos que eu esqueço de olhar o relógio. Então, o que diz Paulo para nós? Isso não pode faltar no nosso estudo de hoje. De jeito nenhum. Necessidade da caridade segundo São Paulo. Ainda que eu fale todas as línguas dos homens e mesmo a língua dos anjos, se eu não tiver caridade, sou apenas como o bronze que soa ou o símbolo que retinem. Ainda que eu tivesse, se eu tivesse o dom da profecia e penetrasse todos os mistérios, se não tivesse, não, e tivesse uma fé, uma perfeita ciência de todas as coisas, e ainda que eu tivesse toda a fé possível até de transportar montanhas, se eu não tiver caridade, amor, ação, nada sou. Nada sou. E quando eu houvesse distribuído os meus bens para alimentar os pobres e entregado o meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, isso de nada servirá. Olha só, meus irmãos, aqui, esse ângulo da caridade ser o amor em ação. Ó, ainda que eu tivesse entregue o meu corpo para ser queimado, ainda que eu tivesse usado meus bens para enfrentar os pobres, porque a gente pode fazer isso por interesse pessoal, e não pelo verdadeiro amor. Por isso essa de Paulo. Você pode fazer isso por interesse pessoal. Por exemplo, essas torturas que a gente vê o homem fazer em nome da fé, esses sacrifícios absurdos, Deus não quer essas coisas da gente, não. Não é? Por interesse pessoal. Todo sacrifício tudo que você faça de que você chame de sacrifício tem que ser com amor ao outro, tem que ser útil, digno, belo, para ter amor. Então, Paulo afirma ali, ainda que eu tivesse entregue meu corpo, ainda que eu tivesse usado meus bens para alimentar os pobres, tivesse entregue meu corpo para ser queimado. Mas se isso não for por amor, de nada valerá. E aí tem mais. A caridade, essa, esse amor em ação, é paciente, olha só a trângula, hein? É paciente, é terna e beneficente. A caridade não é invejosa, não é temerária, nem precipitada, não se enche de orgulho, não é desdensa, não procura seus próprios interesses, não se bangloria, nem se irrita com nada, não faz mais sucessões, não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade, ela tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes inseparáveis, lembra? Que está lá no capítulo 19, essas três virtudes que são inseparáveis, a fé, a esperança e a caridade permanecem juntas, mas entre elas a principal é a caridade. Aí eu pergunto, por que, meus irmãos? Por que será que, entre as três inseparáveis, ela é mais importante? sabe por que? Porque a fé sem obra é morta em si mesma. Não é? O ensino de Jesus, a fé sem obras e o amor, a caridade, que é o amor em ação, é a prática. O que adianta você jurar que ama o outro? a gente tem que perguntar o que eu faço para mostrar esse amor sem interesse pessoal, sem chão, sem apego, sem você querer aquilo para você, só para você. Como você faz? Olha o que ele afirmou lá em cima, né? Ele afirmou, ainda que usasse meus bens para alimentar os pobres. Tem até aquela história do moço rico, né? Ainda que quem deixasse queimar meu fogo, me entregasse a essas ser martirizado, ser queimado, mas se não tiver a pureza do amor e isso não for feito por barganha, não pode ter barganha. É o amor verdadeiro pelo outro. Então, voltando lá na nossa fé que transposta montanhas, ainda tem, deixa eu voltar aqui no capítulo 19, ainda temos aqui outros ângulos para a gente analisar, que é fruto da fé. Vamos lembrar que vamos lembrar que ele está dizendo aqui para nós, que é preciso que essa base seja forte e durável, por isso tem que ser raciocinada, tem que vir de dentro para fora, para estruturar, é como alicerce. Como é que faz um alicerce, uma construção? Não é a parte externa, a parte externa dos tijolos, é lá no buraco do chão, para ter solidez, para ter solidez. Então, ele diz aqui para a gente que a fé ela tem que ter para ser essa base de regeneração, ela tem que ser forte e durável, porque se a menor dúvida vier a abalá-la, o que acontecerá com o edifício em construção? Ruirá, é como a casa construída na areia, a fé sólida é a casa construída na rocha. Então, ela tem uma estrutura forte e não é qualquer dúvida que vai abalá-la. Pode ficar como o edifício balança, mas não cai quando tem a estrutura sólida. E outra coisa de ver, porque eu acho muito linda essa mensagem aqui do João José, que ela é completa para nós entendermos esse desenvolvimento dessa virtude. E olha o que ele está mostrando aqui, o sentimento. Ele não está falando da intelectualidade. É claro que para nós usarmos a razão, a gente já desenvolveu a intelectualidade. Mas nós precisamos trabalhar outra asa. a asa das virtudes, dos sentimentos. É essa árvore que a gente precisa desenvolver, porque a árvore da intelectualidade, do conhecimento das coisas, da sabedoria, da nossa tecnologia, como é que está. Olha como estamos avançadíssimos na área da inteligência. Olha só, hoje eu vi um grupo de pessoas que foram fazer filmagem no espaço. Vocês viram na televisão, nas reportagens? Foram um grupo de pessoas já partiram para fazer filmagens no espaço. olha onde está o grau da inteligência do homem no desenvolvimento da tecnologia, da intuição, da inspiração, do conhecimento, tudo isso. Mas onde está o sentimento do amor ao próximo? Onde está? a verdadeira caridade. Então, nós temos que unir as duas asas. E para isso, o que ensina o irmão José? Ele diz aqui, construir, portanto, esse edifício nobre com fundações inabaladas. E para isso, ele alerta uma coisa aqui para a gente. Ele diz assim, que que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias. Quanto cristão sofre ou sofreu, e até hoje ainda sofre, deboche, porque você, quando você demonstra que tem certeza das coisas, você se liga a Deus. Agora, graças a Deus, a nossa doutrina, ela é tão maravilhosa, tão sólida, tão real, tão verdadeira, derruba qualquer sopismo. Derruba. Não é? Nós é que deixamos derrubar quando não temos a certeza, a certeza de Deus, a certeza que a gente tem essa força dentro de nós. Isso que ele disse lá em cima, a simples dúvida vai abalar o edifício, vai derrubar até se não tiver segurança. Mas se eu tenho essa segurança, o que me importa que estão me chamando de fanática, que estão me chamando disso, que estão me chamando daquilo? Eu é que tenho que ter a segurança de saber que o que eu estou fazendo, estou fazendo com lucidez, estou fazendo com equilíbrio. porque nós sabemos que a fé fanática é a fé cega. Nós sabemos disso e nenhum espírito superior permite para a gente que a gente acredite nele de qualquer maneira ou de olhos vendados. Doutor Erma chamou atenção na gente, não acreditem, até mesmo que eu passar para vocês. Reflitam, raciocinem, os espíritos superiores, os espíritos que nos conduzem a essas conquistas, eles não desejam fanatismo em nós. Nós, espíritas, temos que ter cuidado também com isso. Agora, a diferença, existe a grande diferença do fanatismo para a segurança da fé. E você vai desenvolver, estudo, trabalho, dedicação, ter determinação, sabendo o que você está fazendo. Nós precisamos aprender a trabalhar nos dois planos da vida, o desenvolvimento da nossa inteligência e da nossa dos nossos sentimentos. Então, ele diz aqui, se eu, porque, quando ele diz aqui, que se não encaramos a zumbaria dos incrédulos, a fé que não desafia o ridículo dos homens, não é a fé verdadeira. E, por isso, a gente sabe que aconteceu e acontece ainda na vida do ser humano. Por conta dessa história da gente achar que a fé é do outro, só o outro que tem, é a que caia no céu na minha cabeça, quando eu não descobrir que isso sai de mim, que eu tenho que fazer esses esforços, que eu tenho que refletir, a fé inabalável é aquela que acolha a razão, encara a razão passe a passe em todas as épocas da humanidade, como afirmou para nós Allan Kardec. É por aí, a gente tem que aprender a descobrir todo esse potencial que Deus nos deu. mas enquanto eu fico achando que eu não tenho fé porque Deus não escuta a minha prece, não tenho fé porque o Espírito me ajuda, ainda não compreendi. E por isso o que acontece? A gente se torna um objeto fácil com a mão dos incrédulos, dos zombeteiros, a gente se entrega até acreditar nos Espíritos sem procurar identificá-los se são bons, se tem moral, qual o seu caráter. Tudo isso a gente precisa trabalhar para termos essa segurança da fé. Quanto, por exemplo, quando surgiu a possibilidade da comunicação com os Espíritos, que foi proibida há milênios para um homem, e nós, pela falta de entendimento, que a doutrina espírita, a doutrina espírita que vem explicar para a gente isso, vem nos convidar à fé raciocinada no filho. É como o Espírito, o irmão José diz aqui para a gente, ama a Deus, amai a Deus, mas saiba o que que o amar, por que que você tem que amar a Deus? Crede nas promessas de Deus, nas promessas, mas saber por que que você tem que crer, que negócio é esse dar de promessa? A promessa de Jesus para nós, nos conduzir à felicidade, nos conduzir, e essa felicidade é o caminho da elevação que nós vamos construir. Ele não vai estalar o dedo, nem fazer mágica, nem fazer movimento de atos exteriores para conduzir a gente nessa felicidade. Por isso, a sua doutrina é eminentemente moral e raciocinada. E o nosso Leão Deni, deixa eu falar um pouquinho de Leão Deni aqui, ele vem trazendo para a gente que, no livro Depois da Morte, no seu capítulo, no seu capítulo 44, fé, esperança e consolação. Então, ele vem trazendo. Feliz daquele que crê, sabe, vê e caminha com segurança. É isso que a doutrina espírita vem trazer para nós. Ó, crer, saber, ver e caminhar com segurança. No problema do ser ou do destino, ele trabalha as potências da alma. Crer, saber e amar. É o que nós precisamos. E, para isso, temos todas as potencialidades dentro de nós. Que, a partir do momento em que adentramos a condição humana, a condição da razão, nós fomos desenvolvendo essas sementinhas que estavam em germe em nós. Mas que agora, com a ação da nossa inteligência, da nossa vontade, do nosso pensamento, o pensamento é criador, o pensamento é o consultor, o pensamento é o condutor, a fé, a esperança, a vontade, são as alavancas que conduzem o pensamento. inclusive, para a prática da caridade, que é a virtude complementar e a virtude que concretiza o meu crescimento. Por isso, a bandeira do espiritismo, que é a bandeira de Jesus, fora da caridade, não há salvação. Então, Leão Deni vai dizendo para a gente, sua fé é profunda, quer dizer, o homem feliz é aquele que crê, é o que ele está dizendo aqui. Então, o homem que crê, sua fé é profunda, inabalável, ela o torna capaz de superar os maiores obstáculos. é nesse sentido que se pode dizer no sentido figurado que a fé transporta montanhas. As montanhas representam aqui as dificuldades no caminho dos inovadores, as paixões, a ignorância, os preconceitos, os interesses materiais. Ele ainda diz para a gente a fé é também a convicção que anima o homem e o arrasta para outros objetivos. É a alavanca da vida. Ele lembra aqui que a fé religiosa fez abstração à razão, por isso ela transformou, conduziu a mentalidade humana na fé cega. Era proibido você colocar para fora o que você estava sentindo. Era coisa do cado. Então, hoje, nós estamos graças a Deus, graças a Jesus que nos ama profunda e incansavelmente. Antônio de Aquino fala da paciência que Jesus tem hoje nessa caminhada, nesse caminhar. Há séculos que ele nos espera, há milênios, que a gente pode dizer, séculos de quando ele esteve encarnado e pessoalmente ensinou para nós tudo isso. Mas, milênios, porque ele é o consultor para essa terra, nos acompanha desde que Deus nos colocou nas suas mãos, podemos dizer, como princípio inteligente muitos de nós e outros fomos trazidos de outros planetas para dar continuidade ao trabalho do sentimento, da moral. Então, ainda diz Leão Benin, a fé ainda é um móvel poderoso. Ela ensinou aos homens a humilharem-se e a sofrer. Pervertida pelo espírito de dominação, a fé causa de muitos crimes, essa é a fé cega, foram causas de muitos crimes. Então, ele diz que a fé da razão, a razão é uma faculdade superior destinada a nos esclarecer sobre todas as coisas, desenvolve-se e aumenta com o exercício como todas as nossas outras faculdades. A razão humana é um reflexo da razão humana. É isso. todo o poder, toda a potência de Deus, ele colocou em nós. Mas ele quer que nós a desenvolvemos. Porque se ele desenvolvesse para nós, seríamos máquina. Ele não criou máquina, ele criou ser inteligente. É tão belo isso, é tão profundo. Deus fica muito maior, se é que a gente pode usar esse termo. Deus é muito maior para nós quando nós descobrimos, meu Deus, olha, por que Jesus disse, sede perfeito, como o perfeito vosso Pai celestial, são os deuses. Então, Leão Deni vai trabalhando essas três virtudes muito belamente. Não deixem de estudar, de ler e estudar esta obra de Leão Deni depois da morte. Todas elas. Ele é o consolidador da doutrina espírita, é o continuador de Allan Kardec. Precisamos ter certeza e ver, enxergar na obra de Leão Deni como que ele ajuda na consolidação do entendimento de toda a codificação na nossa vida. Então, ele continua repetindo o que eu já falei para vocês. A fé nos novos sentimentos e das grandes ações, o homem profundamente convencido permanece inabalável diante do perigo, como no meio das provas. Olha só, o Espírito da Verdade diz que essa abençoada doutrina veio acabar com os erros das revoltas. Porque o que que levou a gente a achar até que não tem fé? A revolta! A revolta, porque Deus não fez a nossa vontade. Porque nós temos que aprender a buscar e a cumprir a vontade de Deus. É a submissão nossa a Deus. você sabe que esse negócio de submissão as pessoas questionam isso porque confunde com escravização? A gente não entendeu nada quando a gente pensa isso. Mas, na verdade, qual é o ser maior do universo? Quem é o nosso Criador? É a ele que a gente tem que ser submisso mesmo. Obediência e resignação. Jesus. todo o tempo se colocava tudo nisso à vontade do Pai. E a gente questiona isso, meus irmãos. Olha a nossa pequenez. Nós precisamos sair dessa pequenez. Nos elevarmos, nos valorizarmos. O maior dever que nós temos para conosco mesmo, como diz o Leão Deni, é é aprender a governarmos de forma segura, desenvolver em nós todo o potencial que nos leva a esse crescimento, a essa felicidade, de forma racional, digno, útil e bela. é o nosso dever. Então, dizer que acima das seduções, das adulações, das ameaças, mais alto que as vozes da paixão, houve uma voz que ecoa nas profundezas da sua consciência e cujos ruídos o sustentam na luta, advertem-no nas horas perigosas. É aí que ele vai trazer para nós a noção da esperança. Porque quando você busca, né? Então, por que Jesus disse? Alegrai-vos a chegar do reino de Deus. Porque nesse momento, quando você busca Deus, você começa a abrir as portas das suas possibilidades maiores de crescimento. O conhecimento do mundo invisível, a confiança numa lei superior de justiça e de progresso, tudo isso imprime à fé um duplo caráter de calma e de certeza. Então, você tendo essa certeza que é, que leva-nos, né? Que leva-nos. Olha só que interessante. Isso aqui não posso deixar de passar para você. Quando é que mais a gente tem que ter esperança? Quando? Na velhice. Na velhice. Quando a gente está quase voltando para casa. E é quando, às vezes, as pessoas morecem. Porque confunde, confunde, não entende que a velhice é uma das fases da vida do espírito imortal para o seu aprendizado. Olha só o que Leão Deni diz aqui, que é muito interessante. O que se pode temer com eleito quando se sabe que nenhuma alma pode perecer? Ninguém morre. Ninguém morre. Que após as tempestades e as dilacerações da vida, para além da noite sombria, onde tudo parece afundar-se, percebe a despontar o clarão radioso dos dias intermináveis. Quando a velhice gelada avança, colocando seus estigmas sobre nossa testa, apagando nossos olhos, enrijecendo nossos membros, curvando-nos sobre o peso, vem então com ela a tristeza, o desgosto de tudo e a grande sensação de fadiga. Oh, nessa hora de perturbação, nesse crepúsculo da vida, como satisfaz e reconoce a pequena luz que brilha na alma do crente. A fé no futuro infinito, a fé na justiça, na suprema bondade. Pode você enxergar o túnel, a luz no fundo do túnel, a fé no futuro, a confiança em Deus, compenetrado da ideia de que essa vida não é senão um instante no conjunto da nossa existência imortal, aceitamos com paciência os males inevitáveis que a legenda. Conhecendo a causa dos seus males, o espírita compreende a necessidade deles, sabe que o sofrimento é legítimo e aceita-o sem murmurar. Para ele, a morte nada destrói, os laços afetivos persistem na vida do elentúmulo e todos aqueles que aqui se amaram reencontrar-se por aí afora. Então, meus irmãos, é muito importante que nós descobramos, é coisa de descobrir, porque ainda a gente vê muita gente assim, ah, eu queria ter fé, eu queria ter a sua fé. Não, você não tem que ter a minha fé, não, você tem que ter a sua fé. Você saber que o que eu consegui ter, você tem também. seja o que for que a gente admire no outro, de bom, de belo, de digno e de útil, você também pode. Infelizmente, a gente ainda se deixa levar muito pelas nossas imperfeições, né? E deixa de trabalhar, né? Por exemplo, aqui, quando a gente tem essa visão de futuro, essa fé que nos coloca que matou a morte, podendo dizer assim, é porque eu tenho esperança, é porque eu sei que continua, eu tenho certeza. Agora, o que que vai me dar segurança é eu olhar para mim o que eu fiz ou o que eu faço ou o que eu preciso fazer. nós estamos num momento de movimento nas nossas mãos, de botar a mão no bolso, de buscar ajudar os outros a partir de dentro de casa. A pandemia nos colocou numa condição de nós trabalharmos fé, esperança, amor e caridade a partir da família. por isso, vamos lá, voltando aqui no nosso irmão José. Os cinco minutinhos a gente vai encerrar. A fé, olha só que lindo quando a gente vai adquirindo essa certeza, a segurança. Temos que ter, irmãos, trabalhar isso nós. A fé é sincera, é arrebatadora e contagiante. Comunica-se àquele que não a tem ou mesmo não a queiram ter. Encontra palavras persuasivas que atingem a alma, enquanto que a fé, a fé aparente, só tem palavra sonora que deixam a quem as escuta frio e indiferente. pregai pelo exemplo da vossa fé para transmiti-la aos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras. Provinha que seja, meus irmãos, faça alguma coisa. Faça alguma coisa. E a gente sabe, a doutrina espírita nos ensina a força do amor pela prece. hábito da prece. Você pode fazer a caridade pela prece. Todo dia você fazer uma sua oração, desenvolver o hábito mesmo, desenvolver hábito. É aquela coisa da educação, da educação. Desenvolver hábito é disciplina, educamento é reforma do caráter. que Kardec ensina na questão 685, que a verdadeira educação, aquela que reforma o caráter, é o conjunto de hábitos adquiridos. E hábitos você só adquire desenvolvendo dia a dia na sua vida. Então, voltando à questão da prece, nós precisamos desenvolver o hábito diário. e o hábito diário. Nós que estudamos a doutrina espírita, como disse o doutor Hermann para nós, o doutor Hermann, você sabe que é um dos diretores do Centro Espírita Leandeni, mas ele trabalha em muitos outros locais. Mas ele disse o seguinte, que ele disse assim, não criem, não estudem a doutrina somente quando vocês vêm ao centro, somente quando vocês vêm curtos. Crie um momento no seu lar, na sua casa, um momento de estudo, de leitura, de reflexão, de prece. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nessa hora, olha o sentido da caridade, a espiritualidade consegue se aproximar de nós e vai utilizar os recursos que nós emitimos de pensamentos refletidos, elevados, dos sentimentos pela prece, como remédio que vai levar para as pessoas, para quem a gente pensa, para quem a gente está direcionando o nosso pensamento. Tem muita gente sofrendo, sofrendo muito pela pandemia, pela covid e outras doenças, muitas outras, que as outras doenças não deixaram de existir, porque tem a pandemia, porque tem a covid. Então, além da covid, tem muita gente doente. E eu posso fazer a caridade diariamente orando por esses nossos irmãos. Criar o hábito da oração diária é um ato de caridade. E procurar ajudar. Quem eu posso ajudar? Eu não posso ir pela rua e sair ajudando, mas eu posso colaborar financeiramente com as instituições para valorizar, zelar pela nossa casa espírita. O que nós estamos fazendo? É caridade também. Zelar pela nossa casa espírita, ver o que ela está precisando, mesmo de ajuda material, zelar por ela, porque é a nossa escola, é o sustentador da nossa vida nessa encarnação. Zelar, cuidar, orar com a nossa casa espírita, é trabalho de caridade. Divulgar a doutrina é caridade. É caridade moral, mas o ser humano precisa. E, para fechar, eu vou usar no capítulo, no mesmo capítulo 19, no item 12, o último parágrafo, que eu acho muito lindo, o que diz esse espírito protetor. Eu vos repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem convencidos da força que tem em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente se chama de prodígios, mas que é simplesmente o desenhamento das faculdades humanas. Inteligência e sentimento, fé, esperança e amor ou caridade. É isso que nós precisamos fortalecer em nós. Então, que Deus nos abençoe e eu vou fazer uma pequena prece para encerrar o nosso trabalho. Tá bom? muito obrigado pela paciência de vocês, vocês tiveram de me ouvir. Que Deus abençoe a todos vocês. E assim, Jesus, amigo, mestre, amigo e condutor de nossas vidas, mestre, patrono do Centro Espírita Esperança em Cristo, nós agradecemos essa oportunidade de trabalho e pedimos a tua bênção para todos esses companheiros que estamos juntos neste momento tão precioso de nossas vidas. Muita paz para todos nós, graças a Deus. Deus abençoe